Gente, ó, eu coloquei aqui nesse cantinho que eu mostrei pra vocês das minhas fotos, eu não sei se eu coloco alguma coisa em cima dela ainda, porque eu tô com medo de colocar e ficar muito poluído, sabe, porque as fotos já ficou bem colorido, né, mas eu achei lindo, olha o tamanho dessa cômoda, olha, fala sério, gostei muito do material aqui em cima, é tipo madeirinha, ó, gostei do acabamento também, do puxador, e ficou tudo arrumadinho, olha a gaveta aqui, ó, coloquei minhas calças aqui, as que são coro fake, separei tudo por cor, aqui estão os meus lenços de inverno, gente, ficou tudo arrumadinho, muito linda, meus shorts de couro, eu tirei do guarda-roupa pra não ficar muita coisa assim, tava muita coisa em cima das calças, aí marca, sabe, o couro? Não gosto. Minha gaveta de biquíni, ó, ficou super arrumadinha, que sim, aqui temos verão, usamos biquíni, usamos maior, mais calça, e é isso, ficou tudo arrumadinho, eu gostei desse cantinho, o que vocês acharam? Ficou legal aqui, né? Ela tem uma altura bem boa também, ó, o acabamento dela é muito bom e fácil, fácil, fácil de montar. Deixei o link aqui pra vocês, que às vezes vocês me perguntam, eu deixei o link aqui pra vocês, se vocês quiserem, que ela tá com desconto, voltou em estoque e tá com desconto, tá bom?